Amigos e amigas do blog repórter paulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio É uma alegria hoje, nesta segunda-feira, dia 4 de setembro de 2017 Estar aqui com meu amigo João da Tabacaria Porque o apelido seu ainda continua João da Tabacaria? João do Fumo E a gente fazia muito antigamente propaganda da sua tabacaria Como era o nome da tabacaria mesmo? Tabacaria Ubaense Tabacaria Ubaense Do meu amigo João Do meu amigo João José de Almeida que fazia muito essa propaganda Ficava aqui mesmo, nessa região aqui, ali Vamos lá Deixa eu ver se está filmando lá Ah, sim, está pegando o ar do ar Onde tem ali? É do seu filho? Imagino presentes Aham, é do seu filho ali, né? Meu filho Acho que está focalizando lá Aham É seu filho, né? Meu filho Pois é, isso é o nome mesmo, como é que é, João? Todo mundo chama João do Fumo João da Tabacaria, como é que é? João Costa de Andrade João Costa de Andrade Você é colatinense, João? Não, sou Do Rio, veio do Rio? Eu discurso de Minas Gerais, Desconde do Rio Branco Qual o nome do lugar? Desconde do Rio Branco Desconde do Rio Branco Que bom Minas Gerais é uma cidade, é um estado importante Minha mãe também é de lado, Peçanha é a cidade E eu já estive em Minas Gerais várias vezes, entendeu? Já fui em Belo Horizonte, já fui em Ouro Preto Já fui em Congonhas, já fui em Amoréia, já fui em Valadares Não, de Sosa não Valadares E... Então nasceu lá em... Estônico Hoje você tá em Cefalidade ou não? Tá com quantos anos de idade? Eu já fiz 60, eu falo a mim Eu já fiz 78 Eu já fiz 79 Ah é, mano, não fala isso Eu ia perguntar que 71, 72, 78 já fez Já fez 78 mesmo? Em dezembro, agora eu vou fazer 79 em dezembro Ah, seu aniversário em dezembro, né? Dia 21 21 de dezembro, próximo do Natal Aí já faz uma festa completa Natal e o seu aniversário também E ano novo aí, a gente Tudo junto E a tabacaria que você tinha aqui Funcionou durante quanto tempo? Quantos anos? 5, 140 Tabacaria Ubaense, né? Agora... Acabou porque não tinha mais público? O pessoal parou de consumir? Eu adueci, fui internado aí E o município mudou de ramo Uhum Não foi assim, você estava funcionando Tabacaria Ubaense, mas não está vendendo fuminha aí É E é o seguinte Era... Não é... O nome tabacaria vem de fumo Mas não era só fumo, né? Tinha vários artigos Fala aí do que você vendia, mais ou menos Vem de artigos religiosos Tem outras coisas E como é que... Tem uma variedade grande É, eu lembro, inclusive Eu já comprei... Quando eu fumava também, eu já comprei Aquele fumo holandês com você Né? Perfumado era importado, né? Vem de cachimbo Não, não é importado não É nacional, mas é muito bom Era holandês o nome, né? Irlandês 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 e tinha fina amore Agora, tinha também artigos de umbanda, né? Umbanda é uma religião, né? Eu falava artigos religiosos Aham, de geral, né? Tinha da igreja católica também? Tinha também, né? Tinha também, né? Não é só umbanda, né? Eu botei umbanda, mas no quadro de volta Aham Eu pensei em outro lugar Artigos religiosos Porque tinha várias denominações religiosas, né? Exatamente E tinha uma grande procura Era você ser o único aqui, eu acho, na época, né? Não, eu pensei em São Dereus Antes de mim O Dereus morreu muito aqui No final mesmo ficou só você, né? Nos últimos tempos Foi isso, foi isso Embora que aí dentro da minha casa Quase todo mundo já entrou em casa Aham Mas hoje em dia, né? E quantos anos mesmo você continuou nesse projeto, nesse trabalho? Em 1978 78 Quarenta anos, né? 78 a 79 Quase quarenta anos Quase quarenta anos E depois que você teve esse probleminha, você falou? Você saiu, se afastou um pouco? Um pouquinho, mas muito pouco também Voltei pra cá, novamente Aí seu filho abriu um outro tipo de comércio, né? Exatamente Tem cheiros, tem camisas, uniformes É uma variedade muito verde E a sua família Você é casado há quantos anos já? Casado de 1962 Qual o nome da sua esposa? Edith Dona Edith Você mora ali na rua 15 de novembro, né? Beco Elias Richa Rua 15 de novembro, Beco Elias Richa é número 18 Ah, o nome daquele O nome do Beco é Elias Richa? Dona Edith, sua esposa, né? Dona Edith é colatinense? Ou também veio de Minas? Não, é do Rio Branco Hein? É a mesma terra minha Vocês vieram já casados? Sim Ou casou-se aqui? Não, não Quantos filhos você tem? Quatro Quais os nomes deles? Seus filhos? A mais velha, a primeira A mais velha, a primeira A primeira a Adriana A segunda a Luciana A terceira a Viviana E o quarto é o Alec E já é o João? Já há quatro deles também Um de cada um Tem quatro netos já, né? Que bom, né? Os filhos não vão saber o que É É E é um casal só É E hoje você já aposentou Assim, na questão do INSS Você conseguiu juntar aquele tempo para aposentar? É, juntou sim A gente já aposentou Tem tanto tempo lá E nunca eu trabalho Mas você está sempre aqui Eu estou vendo você sempre no calçadão aqui Junto com o seu filho, né? Não, eu não paro de trabalhar agora Aí você frequenta a mesma loja, né? No caso Só que o comércio é do seu filho hoje Você deixou mais comando para ele, né? Mas eu tenho fumo ainda também Você ainda vende um... Fumo do Sabiá 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 Viçosa é uma cidade universitária até aí, fala muito de universidades que tem, escolas... Lá tem uma universidade muito grande, também é uma cidade... A universidade lá é... Tem muita cidade menor do que a universidade. O próprio Viçosa, que é do que a universidade, é menor que a universidade na realidade. O calçazão aqui multiplicou muito da época que você chegou, né? O calçamento paralelético. É muito ruim no final. Você achava que devia ser feito o que aqui? Botar aquelas pedrinhas e isso? Não... Eu sou português, mas aquelas pedrinhas pra mim é uma sada. Eu não fico bem colocado. Isso aqui é melhor. Devia ser melhor ainda. Se eu tivesse mais capricho, preciso caprichar, se eu tivesse uma formazinha, arrancasse no prato... Recolocar... Meio colocar aqui... Cada buraco tem ali que você vê. Tem muito buraco ali. É, da verdade. Vamos filmar lá o buraco. E o seu amigo José de Almeida? Tem visto com ele? Continua com amizade com ele ainda? Com certeza. Eu lembro do Zé, porque ele sempre me pedia pra fazer o programa dele quando dava fim de semana. Ele viajava com a esposa dele, a Rosália, no fim de semana. Ia pra Guarani ou ia pra Guarapari. Até rimou, né? Aí ele pedia. Mauro, dá pra você ficar no meu lugar fazer o programa? Ele ia ficar fora, né? Aí eu sempre fazia. Aí na época eu fazia, tinha que fazer aquela propaganda surda do João, da Tabacarinho Baense, do meu amigo João. E eu sempre fazia. Fumo das melhores qualidades. Aí eu acabei fazendo amizade com você também, né João? Como é que é fumo das melhores qualidades? Fumo das melhores qualidades e artigos religiosos em geral. O que vendia dos artigos religiosos? Você lembra o que vendia mais? Lembro bastante. O que vendia mais? Fumador, pó, banho. O incenso também, né? O incenso. O texto também, né? O texto. Alguma coisa assim. É, hoje já tem muitas lojas de artigos religiosos, né? Mudou muito daquele tempo pra cá. Mudou. Eu lembro que daquele tempo aqui ainda era o mercado antigo. Tem uma época que não tinha nem alvenaria. Era tudo de madeira uma época. Não, mas a gente... Você já chegou... É, você já chegou na época que já era tudo de alvenaria, né? A gente já tinha alvenaria. Uma vez as manchas aí que vai reprovar, nós ficamos de bada uma longa, hein? Hã? Porque... Nós tivemos um problema aí, que embargaram na obra, aí eu fiquei puxado por um alô, né? Um alô no preto. Mas funcionou... Mas depois que foi resolvido? Foi, tudo bem. Graças a Deus. E você quer mandar algum alô pra alguém aqui no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e facebook.com barra paulo maciel da rádio? Eu quero mandar um abraço a todos... 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 Muitos fregueses nesse tempo todo. Muita gente... Não só aqui nesse lugar, mas no interior também, né? É, eu lembro disso. Todo dia que eu passava ali, tinha gente ali esperando, né? É... Eu passava ali muitas vezes, conversava com você. Na época você tomava até uma pinguinha e tal. Toma ainda. Não tomava não, toma ainda. Foi? Eu parei porque tava me fazendo mal. Então eu resolvi abandonar de vez, né? Pra mim eu nunca senti mal, não. Se me senti eu paro também. Mas eu desejo... Fiquei parado hoje dentro porque... Fiquei internado, fiquei sem lei na clínica, assim. Justamente pra... Por lá, cachar, assim. Eu desejo pra você muitas felicidades, João. Eu agradeço. Meu amigo. Nós estamos aqui sendo focalizados, pra você ver a imagem que tá dando pra ver, né? Tá ótimo. Nós dois aqui. Vou colocar no meu Facebook e no blog. Depois você acessa lá pra ver se ficou boa a entrevista. A paz de Cristo Jesus pra todos vocês que vão acompanhar aqui, que estão acompanhando. E nós estamos sempre aqui para informar sobre Colatina. Coisas de Colatina. A paz de Cristo Jesus. Opa! Obrigado, João. Isso é muito importante. Obrigado, João. João do Fumo, o meu pessoal chama. Você não tem problema com o apelido, não? É, absolutamente. Tá bom. Fique com Deus, João. Amém. Vai com Deus também. Tá bom.